E aí galera, bem-vindo de hoje mais um vídeo de SkyWars, galera de YGWars E hoje eu tô aqui com o Mario, eu sou o Mario Que Mario? Com o Edge, eu o Edge Oi pessoal, eu sou o Eric, que lindo O Edge é a Princesa Peach e também temos outro participante, um integrante do vídeo, que é o Bowser Muito bom, muito bom, muito bom Ele vai fazer a próxima trilha sonora do jogo Vai ser a próxima trilha sonora do jogo Vai ser o próximo Bowser Vai ser o próximo Bowser, vai ser o Edu, tá na foto dele, tá na Mas galera, estamos aqui no EdgeWars, você sabe como funciona já que eu já expliquei em milhões de vídeos Então, vamos lá pra partida Galera, começou a partida, vamos lá time aí Concentração no mapa Undercie, é o mapa Vamos lá, JT, vamos lá É, a gente tá fazendo a mão de precisão Ele vai fazer essa mão de ouvido, então eu vou fazer essa mão de ouvido Tem que incorporar no personagem Ai, que merda esse time vai ser É do Japão do Bloco, vai pro meu parceiro Já pega o Walid, já pega o Walid, já pega o Walid Já pega o Walid, vai Walid, vai Walid, suma daqui Você já tá pegando um Dima Não, vocês vão incorporar nesse tempo Eu tô muito, galera, eu tô muito gripado, então se minha voz estiver estranha é porque Eu tô gripado A voz de Eric não tá estranha não, a voz dele é assim mesmo É, a voz dele é assim mesmo É, a voz dele é assim mesmo É, enfim, é Bora, do Japão do Bloco Bora, do Bloco Eu não tô nem pensando no que eu tô fazendo, só tô fazendo Hoje eu tô via esperto, hein Nem penso, hein, o cara me... É, Eric, tem que fazer a vozinha, Eric É, então... Eu tô via esperto, hein Oh, galera, eu sinto muito informar Mas a gente não vai conseguir voltar Por que não? Não vai Não vai? Não vai Não é impossível para a princesa Não é impossível para a princesa, é que a arma vai desgrossada Oh, JV, tem cara que tá na nossa ilha Oh, tem um cara na nossa ilha, tem um cara na nossa ilha Oh, tô dando uma tapa aqui, dando uma tapa aqui É o que, menino, tem um cara na nossa ilha não Tinha, 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 tinha Ah, só pensei, só Tinha Oh, essa frase é minha É, era, boy É, era, boy Eita, vai quebrar uma visília Tô zoando, ah, tô meio engraçado É, eu tô voltando já com oito diamante E dezoito... Eu voltei com o diamante, voltei com o diamante Peraí, a pequena sereia tá aqui, é o quê? 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 Ah, ele ia cair no Jesus Edu, Edu, eu não consigo correr mais Mas meteu, princesa Poxa Carrega ela Edu Eu, meu? Vai, eu vou dar um tapão Eu tô com medo de pular e errar Bota um bloco Me dá, me dá os diamantes, me dá os itens Me dá os itens, me dá os itens Toma, toma, toma Não, você morreu não tem os itens Se eu morreu não tem os itens Vai lá pegar os blocos pra trazer até aqui Me dá! Vai, câncer Me dá logo! Ó, o cara, o cara pulou Um cara foi pular da ponte e morreu Eu nem vi Vai, traz bloco logo comigo que eu tô morrendo, gente Eu não, tu tem nem item aí, bora Não, vai, eu tô pegando aqui Tira, mantém uma pequena sereia aqui Vai Mata, vou matar, vou matar Cara, ela vai ficar parado Edu, Edu, eu tô uma espada, eu tô uma espada, Edu Dropei a espada aí pra tu Tô indo pra ele Nem eu não tenho a tacar dentro da meia Eu tô indo pro meio já Carra bloco, carra bloco Tô indo, tô indo Mata a princesa aí, mata a princesa aí, Arch Já matei já Boa, Arch Deixa que eu seguro aqui, pessoal Não, Arch, tem uma princesa aí, Arch Aonde? Aí, no mapa Matou ela? Eu matei ela na sereia Concorrência, Arch, concorrência Mata a princesa da sereia e Ariel Aí, já também tem um cara aqui Eu tô com a espada de iron Não, pera aí, pronto Acabou, pronto Acabou pra ele Eu vou na ilha dele Deixa eu ir na ilha dele Deixa eu ir na ilha dele Toma aí Espada Tem dois caras vindo pra cá, Arch Um cara chegou Eu matei um Vou pra minha ilha Matei um Vou pra minha ilha Ô, isso é um cara que ajuda, né? Tô com oito, dá pra fazer flash já Tô com oito Tem um cara vindo pra nossa ilha Tem um cara vindo pra nossa ilha Tem um cara vindo pra nossa ilha Tem um cara vindo pela água viva Eu sou eu, sou eu Pela água viva não é você, meu amigo Pela água viva não É só uma morta Tô usando Eita E a alguém engraçado até não Ó, foi mal, hein? Toma a goda aqui, Erick Toma a goda Tem goda aí, ó Quebraram Tô usando Quebraram A gente do lado do Do lado Erick de ouro, parceiro Já quebraram ainda do lado do ovo Ó, tá chegando, tá chegando Eu vou matar, doido Vou dar um mil graus nele Vai todo mundo se mata Não, vai embora de todo mundo com o tapinha Ô, eu queria dizer uma coisa pra vocês. O que? O gerador de Dima tá level 2, o de ouro tá level 3, e o de iron tá level 4. Ó, eu vou fazer... O Dima tá contra? O Dima tá contra? Ô galera, esse cara aqui vindo, velho. Ô, ô, Archie, toma um spadeiro aqui, Archie, toma um spadeiro aí, Archie. Aqui atrás de spadeiro, Archie. Só andar pra trás e cê pega a spadeiro. Pegou, Archie. Boa. Boa, princesa. Obrigado! Eu vi o chat agora, Archie, pede, por favor. Ô, o cara aqui, o cara aqui, JV, 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 JV. Ô, o cara aqui, ô, o cara aqui. Cara de sombrio, tá ligado? Ô, o cara, eu vou lá pro meio, eu vou lá pro meio. Eu vou matar esse cara, eu tô flyingo. Tá aqui nisso aqui, hein, dois. Toma aqui, Arthur. Opa, sai. Onde é esse cara aqui? Ô. Pro maçã aqui. É, senhor, eu vou indo, senhor, eu tô indo, senhor. Ô, eu vou comprar obsidia pra botar em vantador. Tô indo ensinando, os caras tão me olhando aqui. Vai. Galera, eu tô falando. Eu não vou tirar essa ideia deles, não. Pronto. Olha, olha. Olha, olha. Ó, level 3 aqui, JV. Boa. Os caras tão achando que eu não vou matar. Meu Deus, JV, aniquilador. Opa. Tô na linha deles. Aquela é JV. Aquela é JV. Aquela é JV. Oi, JV. Ô, Edu, tu tem picareta aí? Eu não. Ah, eu tô com... Os trato de comprar uma. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morre não, Jotinha. Quebra o ovo. Se tranca, se tranca. Ô, meu coração. A maçã me salvou. A maçã me salvou. Eu caí. Ô, tá flying. Ô, esse é o mito do Egg Wars. Esse é o mito do Egg Wars. Ô, que burrada, hein. É porque os caras lavavam... Ah, foi melhor, hein. Os caras, os caras... Ah, nem o Jotinha. Ô, foi mal. Ô, foi mal. Ô, foi mal. Ô, foi mal. Tá desculpado. Eita, eu botei errado. Eita, cuidado aí. Ô, Edu, fala que eu ia botar... Botar o Egg. É, só bota errado no Egg. É, só bota errado no Egg. É... Não, foi mal que eu tô botando os Iron aqui. Ah, sim. Também me confundo quando eu tô pegando o Iron. Uhum. Sai é meu, leu. Olha aí, ó. Ô, pra brigar aí. Deixa as coisas do Edu aí quieto aí. Sai! Meu Deus. O que que estão fazendo aqui? Sai todo mundo aqui. Quem é meu. Eu sou o Mario. Vocês são... Eu sou o protagonista da série. Sai daí. Tu tem que proteger... Tu tem que proteger a princesa, Jotinha. Ah, não. Essa princesa aqui... Tem que me proteger, Jotinha. Tem que me proteger. Sai, me dá o diamante, ô. Olha o cara chegando na ilha. Jesus. Aonde? Matei! O cara tá peindo no time. É sério isso. Ô, Edson. Quebra o... Quebra esse menino aí. Uhum. Eu vou matar ele. Vai vir. Galera, proteger a obzínia. É que eles tão planejando aí, galera. Eu tô... Tô fora já de novo. De novo. De novo. De novo. Vou perder de novo, caralho. O Eric... Eric tá aqui de boa. Ah, não. Eric tá... Aí, eu peguei. Peguei. Olha como eu fico. Olha, eu peço uns diamantes aí. Dá uns diamantes aí. Passa ali. Meu irmão, eu errei de novo a obzínia. Ô, sou muito ruim. É, eu acho que eu já tenho diamantes suficientes pra fazer espada. Vamo lá, time, time. Foco. Eu ainda não tenho. Eu vou conseguir diamantes suficientes pra fazer... Tô com espada diamante já. Enquanto vocês tão full aí, eu tô aqui... Tô querendo... Nenhum destruindo nenhum ovo ainda, hein, gente? Vamo ter que ruxar. Nenhum não destruindo já. Destruindo já inteiro. Já? Ah, tá. Full purple. Purple. Eu não lembro o que é purple. Purple é ruxo. É ruxo. Ó, vocês ruxam, fica aqui segurando. Fica aqui segurando. Vai. Segurando o que? Segura o que? Depende da sua imaginação, meu parceiro. Ô, minha imaginação é... Não tem limites aí. Ô, minha... Ô, bora, galera. Foco. Foco. Peraí, deixa eu pegar a minha câmera aqui pra focar. Ah, não. Deixa eu pegar a minha foca aqui pra focar. Eu vou fazer uma opção. Ah, não. Ô, princesa. Ô, para. Ai, não. Vai dar com o Bowser lá. Sai daí, eu preciso de uma picareta. Ô. Eu vou fazer a flash. Eu tenho... Toma a JV aí. Eita, a flash é 15. Aumentaram o preço... Ô, que absurdo esse dia aí. Subiram o preço de tudo aqui. Mas tem um de 12. Eu sei, mas eu... Doze, preciso mais dois. Obrigado, princesa. Ô, falta não, princesa. Dá um aí. Toma aí, ô. Joguei. Valeu, princesa. Cede mais. Não tem nada. De nada? Nada, nada. Ah, eu comprei o de oito. Boa. Meu Deus. Boa. Agora tu chora aí, parceiro. Ô, princesa. Eu quero chora, não. Olha, ele sobrou 5 diamantes pra torre. Não, pega pra mim. Vai dar a picareta lá pra matar os caras. Ô, vai dar a picareta, hein. Tô foda já, hein. Olha, ele tá com maçã... Diamante nível 3 na ilha. Qual é o nível dos caras? Vou comprar uma maçãzinha aqui pra ruxar. Eu ia fazer o que agora? Esqueci o que eu ia fazer. Ah, picareta. Dez, diabo. Cara, se esquece o que vai fazer, velho. É, tá foda que é a medo, cara. Ô, Edu. Edu, vai no village ali, vai. Ô, eu vou no village ali, vai. Ô, eu vou no village ali, eu vou pegar diamantes, enfim. Ó, gente, tô com flechas. Tô com mais de flechas. Vamos lá. Deixa eu comprar comida. Comida. Comida? Comida. Aham. Ok. Eu tô com mais de um pack já. A gente deve ser os caras mais fortes do Egg Wars aqui. Eu espero, né. Nossa, desculpa. Pera, pera, pera. Eu tô com... Eu tô full, eu tô full. Mas eu tô com medo de... Eu não tenho maçã. Tenho que pegar maçã ainda. Maçã dourada? Eu tenho um ouro aqui, se vocês precisarem. Eu tenho 42 ouro. Ô, me dá ouro! Dropa aí. Eu fui esperando pegar ouro. O cara tá com 20... Ô, me deu 23 ouro. Eu tô com 21 assanturada. Ô, eu vou botar tudo, meu parceiro. Vem cá, ajuda. Eu dei 20 pra tu, ó. Comprou já. Comprou. 6, 6 tá bom. Eu vou morrer antes de usar 6, então. Olha que autoestima. Autoestima, é isso. Bora, gente. Tô com mais de um pack de flechas. Vambora, vambora. Ô, já tá lá. Eu fui fazer. Já tô. Eu tô vendo o meu cara fazendo o poder ali. Atira nele, atira nele, atira nele. Pera, pera, pera. Vamos entrar aqui. Vem, já teve rápido. Calma, meu. Ô, que flecha lhe vai tomar, hein. Pessoal? Ó, o cara vindo aqui, o cara vindo aqui. Tirando ele aqui, ó. Esse é ele que tá agressivo hoje, hein. Ô, nossa, ele teve uma flecha. Ô, já tava muito horrível. Pronto, vou, vou, vou. Mira com o pé, ó, com a mão, por favor. Matei, matei, matei. Vambora. Pessoal, vai lá e destrói. Ele, onde ele vim? Ah, ele caiu, pô. Boa. Chega aqui por trás, vai. Vai, galerinha, vai, galerinha. Pessoal? Destruiu? Em cima de vocês, em cima de vocês, em cima de vocês. Eu destruí, 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 destruí já, destruí já. Em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima. Embaixo, em cima. Em cima tem dois, em cima tem dois, em cima tem dois. O cara vai morrer não, o cara vai morrer não, hein. Ah tá, só pensei só. Boa, boa. A gente tem dois também. Peraí. Não sei conseguir derrubar aquele cara, hein, Edge. Oh, ia ser épico, hein. Ia, mano, tô ruim. Acertei! Assistou? Não, não, acho que vem no cara aqui embaixo. Edge, vamo pegar a ponta deles, vamo pra eles. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Ó, tem hora aqui deles, pega o orelha deles. Faz, faz flash pra tu, Edge. Ah, não tem diamante esse cara, não tem diamante. Tu tem diamante aí, não? Oh, os caras tão natando ele aqui em cima. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Os caras tão aqui em cima, cuidado. O cara quer me derrubar, mano. Peraí. Ele entrou metade da minha vida com espada de pedra. Tô ficando... Tá bom no PVP, hein. Cuida da base aí, Edu. Cuida da base, Edu. Cuida da base, Edu. Eu tô cuidando mais que tudo aqui, fi. Parece minha casa. Ele tá no Facebook, tá dando... Uia! Tá difícil subir aqui, Edge. Eu tô fazendo escadinha, ó. Esse minero é um garoto. Pô, eu sou, hein. Pô, eu sou eu. Nossa, tem nenhuma flash a skin que eu tenho que acertar. Tô chegando ali nos caras. Bora lá, no rosa, no rosa, Edge. Vambora. Ô, só tô imaginando chegar um cara aqui e conseguir quebrar o ovo e vocês me xingando. Ô, o best é esse mesmo. São três lá, velho, Edge. Pô, pessoal. Bora logo. Ô, tem até uma ponta, que estilo. Obrigado, cara. Tem, hein. É, mas ia faltar um bloco na ponta e cai todo mundo. Cara, eu tenho nenhum foiro, não. Ô, só vai, Edge. Pronto, já foi mais um. Vai, só quebra lá, vai, vai. Só quebra, só quebra. Eu protejo, protejo. Vai, só quebra. Ô, cara. Pronto. Tô me trancando aqui, né, claro. Tem que te ajudar aqui. Ai, bate-me não. Sai daqui. Ô, sai. Bate-me não, por favor. Bate-me não, por favor. Pô, deixa eu quebrar teu ovo aqui, cara. Bate-me não. Bate-me não. Deixa o Edge, mano. Vai, JV. Vai, galera. Tá complicado. Ai, mano, eu tô batendo aqui. Vai, galera. Tá complicado. Ai, mano, eu tô batendo aqui. Vai, só te proteger, Edge. Ah, não. Tem um cara vindo pra cá. Tem um cara vindo pra cá. Aí, quebrei. Boa, boa. Bate-me não, por favor. Para. Olha, olha. Matou tudo. Já tá me corrompando, Edge. O cara corrompou na mão. Oi, Leandro. Já achei muito bom. Ô, eu sou muito bom, hein. Ô, JV, tem o Grey ali, ó. O Grey? Onde que tá o Grey? Ô, ele vai... Vamos lá, então. Ô, vamos. Vamos aí. Só depende do Edu na base. Edu, como tá a base aí? Eu tô... É, deixa eu tentar. Ó, tem um cara vindo pra base. Tem um cara vindo pra base. Ai, mano, tem um cara aqui. Eu falei. É, JV, vem se o cara não tá vindo pra mim, tá? Tá não, tá não. Tem um cara ali. A gente tem fire lá. Cuidado, então. Vai. A gente tem fire lá. Dois fire lá. A gente tem um vindo de PC ali, Edge. Hã? Um vindo de PC no fundo. Ah, sim. Eu sei, eu sei, eu sei. Da hora. Primeira vez que eu vi isso aí. Meu Deus. Cuidado. Cuidado, Edge. Tão mexendo. Edge, corre com flecha, corre com flecha. Sai, sai, Edge. Sai, Edge. Sai, Edge. Pula pra cá, pula pra cá. Pula pra cá, Edge. Volta, volta. Me dei, me dei, me dei, me dei, me dei. Eu tô morrendo. Ai, bobo. Consegui, 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 consegui. Ô, esse eu abandonei, viu? Tá vendo, né, galera? Ô, sabe? Eu tava com alguma coisa na cabeça que esses caras estavam ocupando arco e flecha, não? Eu também. Eu pensei quando eu vi o cara na arco e flecha. Ô, Edu, como é que tá a base aí, Edu? Eu tô aqui, PVP com o cara, Fim. Matei. Ô, ele matou. NB com o Edu ouro forno, se fosse o cara lá fora. Acho que ela vai ficar flash de mim. Jesus. Opa, a gente mutou. Galera, essa aqui é a mãe de Edge fazer uma participação especial no vídeo. É não, é não, é não. É porque eu tô doente. É pra ficar... Ah, valeu. Ele fez uma cidade. Ah, pô, e todo mundo ficou doente. Eu fiquei doente, o Edge ficou doente, o Edu tá bem. É, Edu tá bem, Edu sempre tá bem, né? Ô, Edu vai ficar doente aí. 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 Dá quanto tempo, Edu vai ficar doente? Eu dou uma semana. Eu dou três horas. Três horas, cara. Daqui a pouco ele tá doente aí. O cara vai estar espiando aí. Tem um cara aqui no meio. Nossa, eu tô muito ruim no PVP, caraca. Largou pra mim. Ô. JV, tem item no baú, tem item no baú, tem item no baú. Tem item no baú? Tem baú, tem baú. Caraca, não tá o baú. Na frente do... Caraca, Edu botou um fuar no baú. Ah, vai, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Ô, galera, eu tô... eu tô... eu tô ruim, galera. Eu tô doente, tá? Não, eu tô... eu tô... eu tô... eu tô... Assim também afeta quando eu tô doente. Obrigado. Ô, o cara deu até maçã, Edu. Ô, o cara... Ah, mano. Pode tá rápido, pode tá rápido aqui. Ô, como o cara tá sentando um flash em mim? Mito. É, com arco, ué. Uhhh. Não, mas eu tô entre o bloco. Ai, Jesus. Corre, corre. Corre, corre, corre. Boa, boa. Ó, gente, tem um cara que acho que vai por trás aí, velho. Tem um cara que tá indo por trás, velho. Tá dando a volta na ilha que a gente derrotou. Derrotou, velho. Por que ele deixou a bota aqui? Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. É, porque eu já peguei todas as bota. Eu tô, eu tô fujá. Só que eu baguncei o baú. Ah, obrigado, pô. E tá dando a volta pela ilha rosa, velho. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Foi o cara que me matou. É, ele não deve ser tão bom, não, porque eu tô ruim. Vou pegar aqui o ouro. Vou dar um... Nada. Um salto aqui, ô. Tu vai ver, eu vou incorporar o HG aqui. Vou... Incorporar o HG que eu uso um cara, tá? Aqui, ó. Pim, pim, pim. Ai, ele vai me... Matou, Ed. Ô, mano, eu sorri no HG, por isso que eu disse que eu comprova. Que susto! Pega no baú, pega no baú, no baú, no baú, no baú, no baú, no baú. É o Edson, ô, que susto, hein. Ô, as nossas predição foi boa. Palma ali na frente e não pega minério, que é meu. Ô, Princesa. As predição foi boa, hein, Princesa. Ô, demais, hein. Ô, demais, Princesa. Cê é demais, hein, Princesa. É picareta, né, Edu? Tá esquecendo a picareta. Como é que a gente vai quebrar aqui? Eu tô tentando, se tu não pegasse mais minério. Eita, pela. Tô com uma sandoura daqui pra não falecer. Daquesta ela, Bowser. Não, tem a verdade de mim. Olha dentro do seu coração. Eu vou desagastar! Falta o time vermelho também, hein, galera. Eu vou pro time vermelho, então. Vai embora. Os caras do time vermelho tão indo pra base do outro lá, eu vou embora, então. Eu tô afim de um arco, hein. Só afim assim. Ô, que pena, não, que pena. Tem o cara da flecha, caraca! Deixa eu ver, mito. Cê não sabe o que eu fiz, Eric. Deixa eu ver. Você mesmo, não. Ele não vai saber também, não. Nossa, galera. Nossa. Ô, eu tô foado, o cara tá assinado em cima de mim. Eu entendo isso. É o quê? A bloca aqui. Caraca. Que foi isso? Os caras vindo, os caras vindo. Os caras vindo, né? Não, não, não. É o cara ali. Ah, tá. A minha desistiu! Não veio nem bater em mim, a mulher. O quê? Deu! Cuidado, Hiro! O cara tá acertando o negócio, meu irmão. É nada. Preocupa arco aqui. Quebrei o ovo. Cuidado, Eric! Só falta um time, hein, galera. Opa, quebrei um ovo aqui. Boa, ajuda aí. Boa, 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 boa. Mas cadê a mulher? Sei lá. Ah, morreu. Tá, morreu. Eu não consigo dar respawn a tempo. Ó, ó. Tem um cara em cima da água viva, velho. A onda? Eu tô indo pra ele. Eu vou pegar ele de surpresa. Vai, destrói ele aí. Vai, 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 vai. Eu vou ficar tendo na flecha dele. Vai, vai, vai. Ele tem... Ele tem meio grain. Eu vou destruar a ilha dele, pô. Vai, mas só tem um, pô. Acertei! Ah, peguei. Só porque eu disse que tava ruim. Ô, ele tá vindo, ele tá vindo. Pra mim? Tá vindo pra onde? Ah, tô vindo, tô vindo. Tá vindo. Ele foi pro meio. Ué, eu tô no meio, antes. Ah, tá. Eu quero que ele vá pra ilha dele, porque se for na ilha das flechas, ele matou ele. Ele tá indo pra ilha dele, antes. É agora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cuidado com os outros. Vai tu também, Eric. Vai tu também pra ajudar, Eric. Eu vou não. Ô, o cara caiu! O cara caiu sozinho! Sozinho! Isso aí foi da flecha, galera. Qual mais que matou a versão do Jada aqui? Ô, o JV chegou com ele. Eu sou muito bom, hein. Eu mato até na barra. Delay, hein, galera. Delay, errada. Sou bom. Ô, os caras brigando aqui. Eu sou dois caras sem nada. O JV vai morrer na mão. Tá no meio, JV. Tô na base dele. Eles tão sem nada, Eric. Passa no vermelho, no vermelho. Se tranca, se tranca. Só que eles tão batendo em mim. Ô, como é que se tranca aqui com dois caras batendo em mim? São dois autênticos aqui. Meu Deus do céu. Se tranca. Com bloco. Tô chegando, JT. Tô chegando, JT. Ele tá chegando, JT. Ele tá chegando, ele tá chegando. Ah, mas não dá em nada. Olha. Olha. Tão... Olha. Vem, vem logo pra cá, Eric. Tem um cara fuar. É tu chegando ou o cara lá? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É tu chegando mesmo? Tem um cara atrás de tu, então. Quer, Edu? Meu Deus do céu. Não, eu não. Ei, Edu, 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 tem um cara atrás de tu. Ai, mano, ele tá tendo um flash de mim, JV. Vai, vai, vem, chega aqui, chega aqui. JV, JV. Uh, quase eu caia. Manobre aqui errado. Edu, Edu, Edu. Edu, 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 Edu. Boa, Edu. A mãe me ajuda com esse mini daqui, esse mini tão louco aqui. O cara de ter um e-mail morri. Ah, não. Casper, eu nem caí no void. Morri no ar. Toma uma espada aqui. Toma uma espada aqui, ó. Vou quebrar a buzinha deles. Ô, Eric, pega tudo não, Eric. Quem brin? Eu acho que estão aqui, estão aqui. Quem brin, galera? Matei um. Matei dois. Vem, eu me neguei. Ô, GG. Ô, GG. Ô, eu sou bom, mais em quando, hein. A gente não fez nada, hein. Ô, Edu. Não, Edu. Como é que jogou, pô? Ô, Edu. Fiz tudo. Nossa. Galera, o time do Mario venceu. Obrigado aí, a Princesa Peach aí. Que comboio os caras. Obrigado também. Ô, me dá obrigado também, Edu. Ah, não. Obrigado. Obrigado por nada, Edu. Obrigado. Obrigado por nada. Eu protegi a base. Eu protegi a base. Bom, então é isso, galera. Valeu. Beijos e até mais. Fui. 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 Ah!